Oi, meu nome é Cláudia Roquete Pinto, eu sou poeta, tenho seis livros publicados. Esse é o meu sétimo livro, Entre Lobo e Cão. Esse é o meu primeiro trabalho com colagens. É um livro que tenta dar conta da história de uma mulher, que é uma pintora, com crise criativa, com várias questões na vida dela, que se apaixona por um homem muito mais jovem, negro, proletário. O livro todo tenta dar conta dessas questões todas do feminino maduro. O meu trabalho de colagem eu faço ele não no computador, como a maioria das pessoas hoje em dia. Eu gosto muito de recortar e colar. Então é tesoura e cola mesmo, vários tipos de tesoura. Eu descobri que o processo de colar, que é tirar um elemento ou um objeto do seu contexto cotidiano e colocar ele num contexto novo, provoca um choque meio similar com o choque poético. A poesia também faz isso. Tira uma palavra do seu uso corriqueiro e coloca ela num outro cenário. E aí isso cria toda a diferença.